Jornal da Cidade, oferecimento Unilavras, ensino que transforma vidas e Nilson Imóveis, com você em cada momento. Unilavras é um lugar certo. Seu sucesso passa por aqui. Acredite em você. Pra você que está conectado aqui no canal do Lavras TV, muito obrigado pela sua companhia. Agradecendo sempre a sua audiência, que é motivo de prestígio pra nós. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. Casa desaba em Lavras, enquanto bombeiros faziam o isolamento do imóvel. Nós Também Pode recebe a dupla Sensação do Momento, João Henrique e Guilherme. Júnior Mourad traz todas as informações do esporte, com destaque para a demissão do técnico Pepa do Cruzeiro. E ainda, saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. Hoje é terça-feira, dia 29 de agosto, e o seu Jornal da Cidade já está no ar. Bombeiros foram acionados a comparecer na rua Paulo Costa Pereira, em Lavras, para fazer uma vistoria em uma casa que estava com risco de desabamento. Chegando no local, o solicitante informou que a residência estava desabitada. Os bombeiros então iniciaram a vistoria e constataram que uma estrutura do telhado estava rompida, assim como também a parede frontal da residência. Apresentava aí uma grande trinca e um estufamento. Durante a vistoria, os militares localizaram e resgataram ainda um coelho, que estava no interior do imóvel. Após a realização da vistoria e o iminente risco de queda, os militares isolaram o local e iniciaram o monitoramento, sendo que após cerca de 15 minutos, a casa desabou, como você acompanha nestas imagens. Reveja o exato momento em que o imóvel desaba e repare que quase atinge o bombeiro que estava no local. Devido à rápida intervenção dos militares, principalmente com o isolamento do local, não houve vítimas, felizmente. Mudando de assunto, você já conferiu as edições do nosso? Nós também pode? Esse é o podcast do Lavras TV. E olha, nesta segunda-feira o programa foi especial. Nós recebemos aqui a dupla sertaneja lavrense, sensação do momento, João Henrique e Guilherme. E nós separamos alguns trechos deste podcast incrível. Confira! E aí, como é que foi esse festival aí, cara, que vocês encontraram? Aqui em Lavras? A gente estava disputando separado, eu tinha uma outra dupla, ele cantava sozinho e no festival ele ainda... Você ganhou o festival? Você ficou em segundo, né? Você não me engano, quem ganhou é aquele que parece o Gustavo da Sertaneja, eu não vou lembrar o nome dele. É, acho que ele ficou esse negócio mesmo. E eu com o outro, acho que nem foi o nome, não. Ficou uma experiência, né? É, ganhamos experiência. Aí, depois desse festival, eu acabei separando com o menino, o Paulo Henrique. O Paulo Henrique ainda canta hoje, inclusive. Hoje em dia, aqui em Lavras, ele continua cantando, voltou a cantar. E aí a gente separou, aí a gente estudava na mesma escola, né? Lá no Álvaro Botelho. Eu era bem mais novo, né? É, bem mais novo. É uma disputa de idade. Quer trocar? Aí o pai dele com o meu pai, brindamos. Nós já estamos no Rio. Não, mas foi em off, né? A desenha maravilhosa sempre. É porque começou. É um belíssimo show para o Fluminense. Fora do ar aqui, velho. Agradecendo. Mas e aí? Isso fez a dupla. Detalhes. Isso aí, fiz a dupla. Igual eu te falei, a gente estudava na mesma escola. Quem procurou quem? Alguém intermediou esse... Cara, foi os pais, né? É mesmo? É, na época eu acho que o pai dele foi falar com o meu pai. Aí a gente começou a se encontrar, cantar junto, aí deu certo e monta uma dúvida. Bacana, cara. Aí foi bem depois que ele... Bem depois não, pouco depois dele ter ido no Gilberto Baus. Como é que é os bastidores disso aí? João, conta pra nós. Como é que é isso lá, cara? Cabo do Gilberto Baus? É, esses programas aí, né? E como surgiu a oportunidade de... Foi através do meu pai. Meu pai foi atrás de um... Conhecia lá alguém, aí tinha um quadro que tava precisando de uma pessoa, que na época eu acho que era na Mira do Leão. Que aí até vieram a galera da produção, filmou aqui e aí depois eu fui pra lá. Tipo, meio que contando a história, sabe? Ah, você falou o nome aí, eu me lembro disso aí, cara. É, era na Mira do Leão, o quadro que tinha lá. Aí eu... Aí eu depois eu fui no programa lá. Aí eles vieram aqui... E aí, tremendo igual o Vara Verde, né? Porque imagino, né? Eu era pequenininho, né? Pô, você me põe pra cantar... Igual eu tava comentando esses dias. Cara, quando é uma coisa que você faz há muito tempo, é muito fácil, né? Mas tipo assim, na TV é tudo diferente, né? Câmera e tal. Você fica meio tímido, né? Mas hoje não mais. Mas quando eu era pequenininho, pra mim, nossa senhora... É na época que eu toquei teclado e toquei violão lá também. Pô, então foi bem demais. É o vivaço mesmo? É o vivaço mesmo, assim? Não rolou um playbackzinho. E o fato de ser dupla facilita nessa hora? Pelo menos você divide a atenção, né? Cara, eu acho que facilita. Agora aí, solo, sozinho, cara. Eu mesmo tô passando vergonha sozinho, né? Imperdível! Pra conferir as entrevistas na íntegra, é só acessar o Nós Também Pode, o podcast do Lavras TV, nas nossas redes sociais. Aproveita também pra compartilhar e também curtir. Hora do Esporte, aqui no Jornal da Cidade. E quem está chegando com as informações mais importantes desta terça-feira é o Júnior Murad, que vai trazer a demissão do técnico Pipa, que a partir de hoje não comanda mais o Cruzeiro. Não é isso, Murad? Tô chegando por aqui com as informações do Esporte nesta terça-feira pelo Lavras TV, aqui no Jornal da Cidade. Um abraço, Fred. E pra quem nos acompanha. Olha só, a gente já abre falando do Cruzeiro, porque a notícia de hoje foi dando conta da demissão do técnico Pipa, hein? Não esperava. Confesso que por mais que ele vivesse já uma certa pressão, achei que a diretoria fosse ser um pouquinho mais paciente. Ele que buscava alternativas, tentando ajeitar o time do Cruzeiro, mas realmente pesou muito a pressão dos torcedores e os maus resultados. O Cruzeiro, nos últimos 15 jogos, venceu apenas duas partidas, né? Já vinha a sete jogos agora, sem vitória. Isso tudo acabou pesando muito aí na conta do português Pepa, que teve uma passagem de 25 jogos, com sete vitórias, oito empates e dez derrotas. Um aproveitamento de apenas 38%, realmente números que não são bons e acabou por isso não aguentando a pressão. Cruzeiro agora segue monitorando e já pensando em abrir aí negociações com o possível novo técnico. Nomes ainda serão especulados e vamos aguardar aí os desdobramentos no decorrer da semana. O Atlético, depois da vitória contra o Santos, na primeira partida oficial na sua arena, tem a semana livre. Aliás, o Galo terá muitas semanas livres depois de deixar a Libertadores e a Copa do Brasil e o Felipão fazendo seus ajustes e muito otimista em relação ao time do Atlético ganhar corpo nesse campeonato brasileiro e realmente partir em busca de uma sequência de vitórias que pode deixar o Galo lá na parte de cima da tabela. O América, que venceu o São Paulo, deu uma respirada, mas agora vira a chave e pensa no jogo decisivo pela Copa Sul-Americana. Quartas de final na próxima quinta-feira no Castelão. Perdeu por 3x1 em Belo Horizonte e está numa situação bem difícil, mas vai como franco atirador para este confronto tentando buscar essa classificação. Falando de competições sul-americanas, além desta competição do América, a gente tem também a definição dos semifinalistas da Copa Libertadores. Hoje o Internacional, que abriu boa vantagem jogando fora na altitude de La Paz contra o Bolívar, vai decidir a vaga em casa no Beira Rio diante do seu torcedor e com uma boa vantagem. Amanhã o Palmeiras, que goleou o Deportivo Pereira por 4x0, decide em São Paulo, praticamente classificado. Grande jogo, Racing e Boca, tudo em aberto no Clássico Argentino, já que na primeira partida as equipes empataram sem gols. E na quinta-feira o Fluminense vai ao Paraguai, tentando evitar aquela zebra que aconteceu com o Flamengo, que ninguém esperava, embora o Olímpia seja um time de muita tradição. Mas o Fluminense, precavido, fez 2x0 no Rio e leva para o Defensores Del Chaco uma ótima vantagem. São os brasileiros, nessa semifinal, pintando aí pelo menos, quem sabe, 3 brasileiros na semifinal ou 2, seriam realmente já números bem interessantes. Acredito que os 3 brasileiros vão ratificar a condição de candidatos aí realmente a essas vagas à semifinal da Copa Libertadores, viu Fred? No decorrer da semana a gente também vai atualizando tudo por aqui. Muito obrigado, Murad, realmente. É o desempenho do técnico português muito aquém do que se esperava. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para Lavras e região. A quarta-feira será de sol, com muitas nuvens e com pancadas de chuva, à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima 24. Vendos de 15 quilômetros e a umidade relativa do ar, na casa dos 35%. Essa foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo o que é notícia em Lavras e região, aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe e fique atento ao nosso Instagram e Facebook, pois a qualquer momento podemos trazer informações ao vivo. Lavras TV, o seu canal de informação na internet. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho